Hoje nós iremos falar sobre 5 perfumes masculinos que tem muito frescor e ao mesmo tempo são confortáveis, tem grande performance e são elogiados. Podemos chamar aqui de perfumes assinatura, aquelas fragrâncias ideais pra você utilizar em todos os momentos, pra trabalho, até mesmo pra um home office ou pra um almoço, pra sair, pra encontros, pra balada. São perfumes aqui que se encaixam em vários tipos de ocasiões. E o legal é que eles têm esses pilares que são importantes pra gente. Frescor, conforto, elogios e também performance. Tá curioso pra saber quais são essas fragrâncias? Fica até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Olha só, pessoal, nesse vídeo aqui, eu trouxe alguns perfumes que são um pouco assim fora do radar. A gente sabe que tem vários perfumes que o pessoal já conhece, que tem frescor, que rendem elogios e que tem boa performance. Por exemplo, Sovage, por exemplo, Invictus, Blood Chanel, 212, New York City e por aí vai. Essas são fragrâncias que o pessoal já conhece, que eu já falei também em outros temas. Então eu preferi hoje trazer alguns perfumes um pouco mais fora do radar. Vamos começar por esse cara aqui, que eu considero um excelente perfume. Estou falando do Davidoff Cool Water Intense, na versão Eau de Parfum. Galera, essa fragrância é simplesmente perfeita. Aliás, nós podemos chamar os perfumes aqui de hoje de perfumes perfeitos, porque de fato são fragrâncias muito bem equilibradas. Pelo menos perfeitos para o nosso clima, para o clima do Brasil. Nas regiões um pouco mais quentes, né? Ou até mesmo regiões centrais, tá? Então assim, são fragrâncias como a gente está falando aqui. Que tem um conforto, que tem um frescor, que você vai utilizar bastante. Vai ser um perfume de cabeceira, para você usar para o trabalho, faculdade, encontro, balada. Vai servir para tudo. E ao mesmo tempo, ele tem performance. Isso é uma coisa que a gente precisa de mais, né? Essa fragrância é deliciosa. Ele tem bastante notas cítricas e frescas. Uau, uau, é delicioso, gente. Um perfume cítrico verde e aromático. Bem aromático. Com uma base amadeirada fantástica também, gente. Então, tem elegância, tem conforto. E é muito elogiado. Uau, o cheiro é maravilhoso. Esse aqui é o Davidoff Cool Water Intense. Um outro perfume que eu gosto demais. Já falei muito dessa fragrância aqui no canal também. É esse cara aqui, ó. O Azarro Chrome Extreme. Esse é um perfume que tem notas amadeiradas. E também, algumas notas aromáticas. E tem também um toque aqui de acorde oceânico. Que é simplesmente fantástico. Eu também gosto muito de uma nota que esse perfume tem. Que é a nota de junípero. Pra quem... Acho que muitas pessoas já viram juníperos. Ela é uma árvore bem comum assim aqui no Brasil, né? Geralmente, ela é muito utilizada em decoração de condomínio residencial. Seja ele de prédio ou de casa. A gente sempre vê juníperos e palmeiras, né? Aqui no Brasil. O junípero, se você um dia chegar perto dele... Olha, se bem que mesmo passando longe de juníperos, é um cheiro assim que a gente sente com uma projeção de... Se for um junípero grande, de até uns 5, 6 metros, você sente, né? Aquele cheiro dele. Aquele perfume que ele traz. E eu amo perfumes que tem junípero. Esse perfume tem uma nota que representa muito bem o junípero. Verde. Vamos dizer assim. Levemente, levemente ardidinho. E com um toque... Que é dele, né? Não tem como explicar muito. É que nem você explicar limão. Explicar laranja. Bom, tem que conhecer. E o junípero é assim. Se você pegar um galho na mão e sentir, ó... É um cheiro de matinho, né? É um cheiro energizante, picante, né? Esverdeado. Muito bom. Eu adoro esse cheiro. E aqui a gente tem tangerina, principalmente. Muito evidente também. Na abertura, o junípero e a corde oceânico com uma base amadeirada. Um baita perfume. É fresco, é elogiado, confortável. Se encaixa assim muito bem em vários tipos de ocasiões, tá? Uma fragrância assinatura que vai com tudo. Eu acho que a gente pode direcionar bem o tema desse vídeo pra isso. Perfumes assinatura que se encaixam com qualquer tipo de ocasião. Mais um perfume aqui muito bom. Esse daqui é lançamento, galera. Uma novidade que eu tenho usado bastante recentemente. E é um perfume que eu gostei demais. Tô falando dele aqui, né? O Tome Impact Intense. Esse perfume aqui, ele é novo, né? No ano passado eu falei do Tome Impact tradicional. E agora essa versão Intense, que se eu não me engano é Eau de Parfum. Até queria confirmar aqui, ó. Eau de Parfum. Tá escrito aqui embaixo. É muito top. Ele tem esse lance aqui, ó. Vou mostrar na câmera dois. Que é bem interessante também e prático, ó. Se você tirar... Eu vou tirar a tampa pra ser melhor. Olha só isso. Não sei se você sabia disso. Acho que você sabia porque se você comprou o perfume, isso vem escrito também na embalagem. Mas ele vem com um decante aqui. Eu não lembro de quantos ml que é esse decante. Eu acho que deve ter uns 5 ml nesse decante aqui. Muito legal pra você levar pra viagem, cara. Olha que incrível isso daqui. Cabe em qualquer carteira, carteira não necessaire, bolsa, enfim. Até mesmo no carro você pode deixar. Se bem que não é muito indicado no carro, né? Porque muito calor e tudo mais. Se for pra um período curto de tempo, tudo bem. Mas, enfim. Essa fragrância aqui, eu vou borrifar novamente aqui, ó. Uau! Uau, uau, uau. Muito bom. Tem uma cachemira aqui muito evidente. Muito evidente mesmo. Toques, assim, quentes, levemente adocicados, resinosos. E uma pegada de frescor cítrica também nessa abertura. Muito bom, muito bom. É um perfume que tem uma pegada, vamos dizer, sintética, artificial. Não é uma fragrância que tem tanto destaque, assim, em uma nota específica. Com exceção desse cachemira que eu sinto bastante aqui. E de algumas resinas, um toque adocicadinho. É um perfume que realmente, acho que o nome impacte, faz jus aqui. Chama atenção, marca presença, projeta bem, fixa bem. Tem muito frescor e é extremamente, cara, versátil. Você pode usar ele pra faculdade, até mesmo pro trabalho. Em momentos mais formais, mais casuais, ele se encaixa bem. Eu só acho que ele é um perfume jovem, tá? Eu acho que ele combina com um público mais jovem. Então, se você, por exemplo, trabalha em escritório e vai de terno em gravata ou de camisa sem terno, tá ok. Se você quer usar esse mesmo perfume pra ir pra um happy hour, tá ok. Pra encontro, pra um cinema, pra tudo. Eu acho que ele tem só, o cheiro dele tem uma proposta olfativa que quando você sentir, ele, de fato, apresenta um aspecto mais jovem, ok? E essa fragrância lembra muito um perfume que eu usei bastante na minha vida, que é o Puma I'm Going. Eu gosto bastante desse perfume da Puma. Não tem mais, esse daqui lembra bastante. Quero deixar uma dica com vocês também, sobre uma peça de roupa super versátil, que vai combinar muito bem com esses perfumes. E é uma peça que eu estou usando aqui, que também ela combina com qualquer tipo de look, galera. Você pode colocar um blazer. Eu tenho, por exemplo, um blazer cinza, que eu gosto muito. Fica super legal com essa camiseta. Eu tenho jaqueta jeans, clara e escura, jaqueta de couro, enfim, vários tipos de roupas. E essa camiseta aqui, gente, é uma camiseta que você pode ver que ela é super ajustada. Eu vou até mais pra trás um pouquinho, ó. Ela é super ajustada no corpo, tá vendo? Olha como ela fica incrível no corpo, né? Vou até arrumar minha postura aqui, vou ficar mais reto. Tá vendo aqui, ó? E ela acompanha super bem também o meu movimento. É uma camisa que você pode utilizar pra exercício físico, pra faculdade e até mesmo pra um restaurante chique. Eu já utilizei essa camiseta aqui, gente. Eu gosto de usar corrente de ouro. É legal porque essa camiseta, ela é uma camiseta que ela é muito ajustada aqui, ó. Vocês podem ver que eu tô com um microfone de lapela e a camisa não fica com aquela gola pra baixo, igual muitas ficam, né? Você pode usar com uma corrente pra fora ou pra dentro, de prata, de ouro, né? Com um relógio, com jaqueta, ou ela sozinha, look ao black, ela combina com tudo. Desde o home office pra exercício físico, até mesmo pra montar looks casuais. Essa camiseta é incrível, é a camiseta da Insider. Eu tenho falado há muito tempo já da Insider e o que eu mais gosto dessa camiseta é que ela não desbota. Eu acho que essa é a qualidade mais incrível que eu procurei sempre em uma camiseta e dificilmente a gente encontra. Eu não vou citar o nome de marcas, mas eu já usei camiseta de várias marcas que sempre desbotam, galera. E essa camiseta aqui já passou por várias e várias lavagens. Essa aqui é um pouco mais nova, mas eu tenho camisetas da Insider, cara, de anos. Eu não ia falar meses, né? Bom, mas é tipo assim, ou 10 meses ou um ano e dois, três meses. Nesse período assim, eu não lembro exatamente quanto tempo faz que eu comprei, mas são mais de 10 meses. Pelo menos 10 meses, tá? Eu tenho pelo menos há 10 meses uma. Eu acho que até mais, foi na época da pandemia, cara. Deve ter um ano e meio, então. Sei lá, mais ou menos isso, tá? Um ano, um ano e meio. Resumindo, eu uso pra caramba, porque eu trabalho de casa. Então eu tô sempre editando vídeo, ou fazendo stories, ou editando, ou fazendo várias coisas aqui do canal. Eu uso muito essas camisetas. Pra fazer caminhada, pra tudo. Até pra sair. Eu adoro roupa básica. E, gente, o que eu quero dizer é que eu já lavei muito a camiseta e ela não desbota. Ela é anti-odor, ela é ajustável no corpo e tem muitas outras qualidades que eu vou deixar rolando aí pra vocês na tela, tá? Olha, eu queria muito dar essa dica pra vocês da Insider. E não é porque é jabá, não. Ah, a Insider tá patrocinando. Realmente, sim. Eles me mandaram a camiseta, mas é um produto que eu gosto, gente, tá? Aí que tá. Muitas coisas que vêm pra mim, eu testo e eu falo do que eu gosto. A Insider é uma marca que eu gosto mesmo. E conheço várias pessoas que compraram e gostaram também. O legal do site deles é que tem as classificações lá. Vocês vão ver que existem vários comentários de pessoas falando também. Então, eu vou deixar tudo pra vocês aqui. E tem o meu cupom também, que tá na descrição, que dá um desconto super legal. Pra gente finalizar o nosso tema, temos mais dois perfumes aqui, ó. Esse é o Salvatore Ferragamo Urban Fuel. Olha, que perfume extraordinário. Esse daqui é desenvolvido pelo mestre Alberto Morijas, que pra mim é um dos melhores perfumistas de todos os tempos. Um perfume extremamente fácil de agradar. Se você tá na dúvida de qual perfume comprar, esse daqui é um perfume fácil mesmo, pra dar de presente pra alguém ou pra comprar no escuro. Aliás, todos os perfumes de hoje são fáceis, porque são perfumes equilibrados, né? Perfumes que tem frescor, tem sensualidade, tem conforto, tem elegância, tem performance, são bem equilibrados. São fáceis de agradar. Esse daqui especialmente também, muito fácil. E pra gente finalizar, quero falar de um perfume que chegou pra mim há pouquíssimo tempo. Eu tô gostando demais. É esse cara aqui, gente. O Alien Man. Como é que chama esse aqui? Ele chegou há tão pouco tempo que eu até esqueci. Alien Man Mirage. Mirage. É um lançamento, né, da casa Mugler. Uma casa, assim, que eu sou muito apaixonado. Tem perfumes dessa marca que eu considero um dos melhores da minha coleção. Por exemplo, Pure Malt, Pure Tonka, Pure Avani. Vários, né? Vários. O Angel é um perfume mundialmente respeitado. E, sendo bem honesto com vocês, o Alien Feminino, que é o feminino dessa coleção, eu sou apaixonado. O Alien Masculino, primeiro, que é o pretinho, sinceramente, eu não curti muito, não. Gostei, mas, assim, é um perfume ok. Não é nada demais. Essa fragrância veio pra arrebentar. Tem tudo que a gente precisa, que é justamente o que eu tô falando aqui nesse vídeo pro nosso país. Muito frescor e performance, galera. Fixa bem, projeta bem, e tem frescor, e tem elegância, e é elogiado. Vai com tudo também. Tem aqui um acorde oceânico maravilhoso. Aliás, um acorde aquático maravilhoso. Notas amadeiradas e uma base de couro. Ou seja, a junção dos... O melhor dos mundos, né? O aquático com cítricos ali, que traz aquele frescor de abertura. Tem um toque amadeirado, e tem essa nota de couro, que traz virilidade e sensualidade. Baita perfume. Recomendo muito pra vocês. Galera, esse foi o vídeo com cinco fragrâncias aqui. Três, quatro, cinco. É, cinco mesmo. Pensei que tinha feito seis. Não, olhei aqui. Cinco fragrâncias com frescor, com performance e com elogios. Nossa, que tema legal. Quero saber se você já conhece algum desses perfumes. Se você já conhece, deixe aqui nos comentários. Não esquece da Insider, uma marca bem legal, com camisetas incríveis, que eu recomendo muito e já uso há bastante tempo. uso a cueca também, uso a meia, e o short tá pra chegar, que é lançamento, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa like. Um beijo e até a próxima. Valeu!